Conticolor tu és alegria! Conticolor tu és seu viver! Conticolor eu amo você! É nóis, joinha pra vocês! Vamos subir, vamos subir! Vamos chegar em bilhões, vamos chegar em bilhões! É Ticolor, porra! Olha o ponto esquerdo aí! Olha o nosso ponto esquerdo aí! Opa, as caras! Quem faz o bicho do Will Ever tem que enregaçar! Tá ligado? A impressão é melhor! O bicho do Will Ever! Pelo amor de Deus! A chapada do Nenê! Chapada do Nenê! Chapada do Nenê! Chapada do Nenê aqui ó! Mirei! Toma, porra! E ainda falei pra ele, se você não viesse gol, você ia ver só! E foi linda né, a chapada dele! Então eu tô muito feliz por ele! Um cara bacana, extraordinário, de grupo! A da pipa, o Diego Sander, lá de Cotia, na pré-temporada, e a gente vinha treinando pra fazer essa comemoração! O Diego soltando a pipa, o Nenê puxando e eu enrolando na latinha! O vento! Vai, 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 vai! O vento! Vai, vai, vai! Vai, vai logo! Vai! Tu tá pisado na rabiola aí, Nenê! Solta, solta! É isso, garoto! Nenê, segura aqui desse lado aqui! Agora eu que sou culpado agora! Fala alguma coisa, Reinaldo! Esprende a rabiola lá, Reinaldo! A rabiola, Nenê! Porra! Porra! A carinha dele é a linguinha! A linguinha! Tá pegando a linguinha dele? Tá pegando a linguinha dele? Já era, filho! Cachão! Você é maluco! do jeito que o Diego tá fazendo aí! O problema é o vento tá ao contrário! Claro! Tem que medir na Claro! Mas esse é o básico do básico do Pipeiro! Pera aí, garoto! Tu nunca botou o pé no chão lá em Jundiaí! Pra correr atrás da pipa! Cês maluco pra tocar, eu sou o rei! Rei do quê? Rei do pipa! Filhão, cê acha que eu nasci em Mônaco? Nasci na Vila Rami, filhão! Jundiaí jogava descalço na rua! Taco, pipa! Só leva pra lá, tá bom! O resto deixa! Só bota! Solta, solta! Tô falando que essa porra tá prendendo, né? Tu tá prestando atenção, não? Chutaram a lata de linha! Já tá no alto, Jager! Já tá no alto! Haha! Uhul! Êêêêêê! Minha viva parece um canhão! Porra, tá maluco! Respeta a minha história, pô! Vai vir assim! Aqui não, malaga! Pega o alto! Aqui não é juvenil, não! Chama, cachorro! Chama, cachorro! Chama, cachorro! Tio, cachorro! At опредelo! Tio, cachorro! Tio, cachorro! Tio. A primeira opinião é agradecer ao clube. Agradecer ao clube por a oportunidade que me deu. Para mim foi difícil chegar a humanidade. Joga com ele. Vem aqui, vem aqui. Ganha o Reinaldo agora. É com uma regra. Azul e verde. Você é verde, Reinaldo. Verde, Reinaldo. Azul. Força a bolena. Bora! E... E... Nem sabe ainda. 3. Ele ganhou. 3. Rapaz! Olha o trem, olha o trem, olha o trem! Ainda não! Você ganhou outro lado? Onde vem? 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 Ele é Ah! Você pegou daqui Ei, nenê, nenê Ele é justiço Ele chutou agora daqui Ele chutou agora daqui Eu tô falando na fera Porque tava aqui Ele chutou daqui Não foi não Não foi não, rapaziada Pra todo mundo Vem aqui Você é maluco, rapaz Fog não A mesma coisa que ele deu lá Esse foi o ponto deles Cai na pilha do Renato Cai na pilha do Renato É um pester Não, vai acabar Calma, aqui Repa Aaaaah 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 Beleza, nenê Tomar um bico Vai com o neguinho aí Tem que zoar Aaaaah Aaaaah O que que você tá rindo? Aaaaah 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 Boa tá jogando na bolinha Flora Voa Croic É da vergonha-se Oi Calú O time deleela não é bobo Dá pra empatar Boa 10 a 13 É uma velha machinando Porra que se for pra ficar assim, neném Porra, saquei de você Tá aquecendo Tá aquecendo Tá aquecendo Põe da volta no campo a vontade Renato tá confiante Vai lá Por fora Não faz jogo Ai meu pai, se sair do futebol agora não tem que ir lá fora Ele falou assim, só bate como alto Alta vale Quarta um quer, quarta um Não, não é o certo É o certo é o certo Vou perder pra vocês, eu vou cair no esquema Vai ficar na boca dele Vai gravar ai Vou perder pra vocês, eu vou cair no esquema Ah que novo Mas qual que é Júlio? Amor de Deus Júlio fica na diagonal Júlio fica na diagonal 5x1 4x1 5x1 4x1 5x1 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 É 5x1 1x3 5x1 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 Ninguém ia perder O Diego perdeu agora Ninguém ia perder Só pra avisar Não precisa mentir mais É isso, cachorro Tu sabe de tênis na tua casa, no sofá? Ah, tá, e por que tu tá de tênis aí? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Peraí, peraí, fala alto! Boa noite a todos! Boa noite! Queria agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade. Prazer em vocês todos que me receberam bem aqui. É um prazer estar com vocês aí, os jogadores que eu sou fã aqui. Principalmente... Fala a idade, fala a idade. Meu nome é Luan, tenho 19 anos. Meu Deus! Minha posição é volante. É canhoto, né? Ah, ainda bem. Que bom, é? Olha, olha, olha! Olha, olha! Olha bem, ei! Ei! Ei, ei ei ei! Que saia atenção aí! Vai parar aqui! Ei, ei ei! Boa noite, pessoal. Todo mundo já me conhece. Eu me conheço! Eu não! Eu não tenho! Apresenta! Queria agradecer a todos pela recepção que tive aqui. É um prazer jogar com vocês. Muitos aqui eu vim jogar na TV. E tem um prazer de estar jogando na TV. O Nenê que você viu? O Nenê é do Super Nintendo! O Nenê é da época do Super Nintendo! É nóis! Joinha pra vocês! Vamos subir! Vamos subir! Vamos chegar em bilhões! É tricolor, porra!